Fala galera ligada aqui no X-Sport pelo Mundo! Olha só, esse vídeo é para você que adora surfar ou para você que gostaria de aprender a surfar. Então vou te mostrar uma dica surreal de onde pegar ondas aqui em Orlando. E aí, ficou curioso? Então se liga só nesse vídeo. Quem foi que disse que não tem onda aqui em Orlando, hein? Para sentir os pés na areia e colocar a prancha na água, você não precisa de praia. É isso mesmo, o Disney Typhoon Lagoon tem sessões privadas de surf, onde você agenda o seu horário e monta um grupo para pegar altas ondas. O esquema funciona antes da abertura do parque ou após o fechamento. Durante três horas, são 100 ondas entre esquerdas e direitas perfeitas. Água quentinha e diversão garantida para quem quer aprimorar a técnica ou aprender a surfar. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa dica e compartilha com os amigos.